A Segunda Guerra Mundial começaria dois anos depois e naquele momento era grande o entusiasmo pelo líder Adolf Hitler. Aleluia Gretchen trata do delicado tema da influência nazista no sul do país. Na verdade o meu cinema é um cinema de desmonte, de tabus, de utopias. Quer dizer, isso é uma coisa que me agrada, é uma coisa que está no meu DNA e a minha obra toda é pautada por esse desmonte. Quantas vezes eu sou excluído, sou omitido, sou esquecido, mas eu sinto que nessa obra tem uma coerência moral. Eu sempre disse e continuo dizendo, eu faço um cinema moral. Grandes filmes, grandes polêmicas. No próximo bloco você vai ver as batalhas do cineasta dentro e fora das telas. Ele colocou as histórias do Paraná e do Brasil na tela do cinema numa época em que filmar era aventura para pouca gente. A busca por novas linguagens cinematográficas sempre esteve presente na longa carreira de Silvio Bach. Ele vai falar e ele vai dizer esse discurso duas vezes. Silvio Bach é daqueles cineastas que preferem métodos não muito ortodoxos para realizar os seus filmes. No documentário sobre o pintor paranaense Miguel Bakun, Silvio escolheu o transe mediúnico para recriar a memória do artista. O Bakun era às vezes encontrado, rezando, ajoelhado no meio do estúdio dele, ou tendo visões, assim, imaginava-se que ele estava ficando louco, mas não era nada disso. Ele era um homem medianizado, se eu posso usar essa expressão. E aí, em função dessa, vamos dizer, dessa natureza mística do pintor, me ocorreu que será que ninguém recebe o Miguel Bakun? Será que nenhuma mãe de santo? Enfim, aí fui pesquisar e descobri uma médium e, resumindo, em várias sessões de mesa branca, ela acabou recebendo o espírito do Miguel Bakun e o filme é totalmente narrado por essa médium. Eu senti o pulo que dei até o chão e disse, meu Deus, obrigado. Eu não sou espírita, não acredito nem desacredito. Eu tomei aquilo como um elemento de linguagem. Silvio Bak está perto de completar 50 anos de carreira. E nesses anos todos, uma das paixões do cineasta foi desvendar mistérios e histórias de guerras. Depois de um mês de agitações, batalhas imaginárias e conchavos políticos. Silvio se aventurou pela Revolução de 1930 e pela Guerra do Paraguai. A complexidade do Contestado fez o cineasta produzir dois filmes sobre a guerra disputada no Paraná e Santa Catarina. Esse chão é enorme. Todos vão ter o seu pedaço. A Guerra do Contestado, ela continua invisível não só para os catarinenses, para os paranaenses, mas ela continua invisível no Brasil. O maior movimento armado pela posse e a usurpação da terra do século XX. E, no entanto, na maioria dos livros de história não é tratado. Quando é tratado, é maltratado em poucas linhas. Então, se você sair na rua hoje, aqui em Curitiba ou em Santa Catarina, você não vai ouvir duas, três frases corretas ou de pessoas que saibam o que é o Contestado. Passada a ditadura militar e encerrado o período de censura, o cinema nacional vivia, então, o drama da falta de dinheiro com o fechamento da Embrafilme. Os anos 90 chegaram, o cinema viveu sua retomada e lá estava Silvio Bach, fazendo filmes de guerras e causando polêmicas. Esta é a Rádio Auri Verde, a voz da verdade. O documentário Rádio Auri Verde, que trata da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, despertou a fúria dos pracinhas. Feb recebe dos americanos uniformes furados a bala e fuzis da Primeira Guerra Mundial. Passaram-se 60 anos da presença dos brasileiros na Itália e qual era o cotidiano dos brasileiros nisso? Esse cotidiano foi filmado pelos americanos e essas imagens ficaram inéditas. Eu, quando fui aos Estados Unidos, no National Archives, em Washington, eu descobri essas imagens e coloquei no filme. Essas imagens irritaram os pracinhas, acharam que eu fui desrespeitoso, eu jamais... Pracinhas desmontam o caminhão do exército aliado para vender o motor. As projeções do Rádio Auri Verde em Curitiba foram antológicas. Os ex-combatentes fizeram um protesto na rua. Emocionados, eles gritavam contra o filme e o diretor Silvio Bach. Nazista, filho de nazista! Na frente do cinema, os ex-pracinhas montaram um painel e distribuíram panfletos como esse. Aqui, eles afirmam que o filme de Silvio Bach desmoraliza a imagem dos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Dentro do cinema, houve confusão entre os ex-pracinhas e quem trabalhou na produção do filme. Com toda a polêmica, o diretor Silvio Bach só conseguiu ir ao cinema, escoltado por policiais. Eu recebi mais de 60 cartas publicadas nos grandes jornais, xingando o filme, xingando a mim. Mas ninguém disse, ninguém, esse é o ponto de honra do Rádio Auri Verde, que eu tivesse manipulado a história. Porque aquilo que está no filme, eles mesmos escreveram, tanto o exército como os memorialistas e historiadores da FEB. Silvio Bach produziu mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longa-metragens, ficções e documentários. E se orgulha ao tratar todos os filmes como filhos, sem preferências e com um amor especial a cada um deles. Os filmes, na verdade, cada um deles tem um pouco de mim, dos meus sonhos, das minhas frustrações, das alegrias, das glórias, as inglórias, o esquecimento. O esquecimento é um dado que sempre está presente na vida de qualquer artista. E é preciso, então, que você tenha uma obra que não se torne esquecido. Um cineasta japonês, chamado Nagisa Ushima, um gênio do cinema japonês, ele tem uma expressão lapidar. Ele diz que se um filme deixa em você uma imagem qualquer, mesmo que você não se lembre mais o ano, se foi em preto e branco, se era documentário, se era ver, mas se essa imagem ficou com você, esse filme se tornou imortal. Se você não consegue esquecê-lo, ele faz parte da sua própria vida, da sua biografia. O meu Paraná de hoje fica por aqui. Na internet você pode rever este programa e também alguns trailers de filmes do cineasta Silvio Bach. A gente volta no sábado que vem. Até mais. Tchau. A do não tem mais mistério. Eu acho que também não ia consentir em certos motivados.